Marcelo Dias, novo técnico do comercial, inicia o planejamento de olho no segundo semestre. Por enquanto, ele se reuniu com a diretoria para discutir o futuro do time. Até o final de semana serão decididas as estratégias para compor o quadro de jogadores que irá disputar a Copa Paulista. Dias aposta em compor uma equipe mista entre atletas da base e outros que já são destaque. A primeira partida será no dia 3 de julho contra o Independente de Limeira na casa do adversário. A expectativa é muito grande por ser um clube com a grandeza do comercial. Esse ano, em particular, vai ser muito boa essa Copa Paulista porque tem uma atrativa a mais. O campeão da Copa Paulista vai ganhar uma vaga para o Campeonato Brasileiro. Então, as equipes com certeza vão entrar forte, vai ser um campeonato muito disputado e nós vamos fazer o melhor possível. E, paralelamente a isso ainda, fazer uma base, fazer um alicerce, para que a gente, quando for fazer o Campeonato Paulista do ano que vem, já tenhamos uma estrutura inicial suficiente para, depois, fazendo algumas contratações, a gente já tem um time já entrosado e que possa fazer um bom papel no próximo campeonato. Obrigado. Obrigado.